Cruzeiros! Rodada NBA! Última semana de rodada NBA de 2017, graças a Deus! As férias estão chegando, que não foi fácil esse final de semana voltar pra cá trabalhar. Mas, esses vídeos não vão se gravar sozinhos, então vamos começar já falando que o Lakers hoje, segunda-feira, vai aposentar a número 8 e a número 24 no Staples Center. E assim, a gente só tem a agradecer a esse monstro, que é o Kobe Bryant, e quão ela é foda, e agradecer tudo que ele fez pelo basquetebol, então, puta, não sei se vai passar na ESPN ou no Sport TV, mas se você tiver o League Pass, você pode ver a cerimônia que vai acontecer no meio tempo do jogo de hoje. Podia acabar aqui já o rodado, entendeu? Porque já estamos falando de uma coisa muito importante, que é só isso que importa, esse cara é foda, duas, as duas jerseys dele, ninguém nunca, ninguém nunca não, pode ser que alguém tenha, alguém vai falar, que você não sabe de estatística, porra nenhuma. Mas, eles não conseguiram decidir se é 8 a 24, daí eles falaram, amigo, você foi foda, os dois números, fodeu, você vai ter que jogar, vamos ter que aposentar essa merda. Então, muito obrigada, Kobe, vamos pro rodado. Oklahoma e Filadélfia, jogo de três prorrogações, 119 a 117, você viu esse jogo, né, Carol? Sim. Nossa Senhora. Esse é o tipo de jogo que você agradece aos deuses do basquete pra assistir, entendeu? Porque a gente paga a nossa TV a cabo e a nossa internet pra isso, pra ver esse tipo de jogo. Pra ver a zoeira, pra ver o Embiid dando tchauzinho pro Steve Adams, pra ver o Russell Westbrook dando tchauzinho pro Embiid, pra ver tretas, pra ver tudo, pra ver jogo foda, pra ver três prorrogações, pra ver o Russell Westbrook na terceira prorrogação fazendo coach-to-coach, enterrando, porque o cara não é desse mundo, é alienígena, o fisco dele não existe, jogou 50 minutos e tava enterrando no último, tem um fio aqui, na última prorrogação. Triple-double pra ele, 27 pontos, 18 rebotes e 15 assistências, Carmelo Anthony com 24 pontos e Paul George com 24 pontos também. Puta jogo foda! Pelicans e Denver Nuggets também foi pra prorrogação. Pelicans perdeu de 109 a 117 e o Denver estava perdendo de 10 pontos! Estava perdendo de 10 pontos, mas aí chegou um cara chamado Will Burton, que simplesmente fez 19 pontos no jogo, sendo que 11 deles foram no overtime e simplesmente ganhou o jogo sozinho. Muito foda! Quem também ajudou foi o Gary Harris com 21 pontos e o Jamal Murray com 15 pontos! A gente gosta de jogo com prorrogação. Ah, esqueci de falar que o Will tava com dor nas costas, não estava jogando bem. Mas jogou bem no overtime, o técnico elogiou ele pra caramba! Não é fácil jogar com dor nas costas, você tem dor nas costas, Carolina? Às vezes. Eu tenho muitas agora. Eu sei. Demais da conta. Segundo jogo do Oklahoma, Oklahoma e New York Knicks! Não podia não falar desse jogo, porque foi a volta de Carmelo Anthony em Nova York! Teve gente que vaiou, teve gente que aplaudiu. Ele recebeu uma homenagem quando ele foi entrar, fizeram lá o videozinho, ele agradeceu com até surpresa. Mano, o que tá acontecendo? Que foda, não sei o quê. O New York Knicks, que tava sem. Porzinhos e o Team Hardway ganhou! Ganhou de 111 a 96! É verdade que eles tinham acabado de sair de um jogo de três prorrogações. Eu sei que existe um processo físico. O Russell Westbrook também, coitado, não dá pra fazer mágica toda hora. O Carmelo Anthony queria muito ganhar esse jogo. Pô, George, todo mundo queria. Sabe como é que é quando você viu o vinho, né? Você quer voltar pro seu time e ganhar. Mas o que mais impressionou não foi a vitória, mas foi a forma como o New York Knicks ganhou. Porque assim, tipo, eles foram muito superiores e eles estavam sem o Porzingis. Que era que, tipo, 70% do time, 70% dos arremessos é por Porzingis, entendeu? Então, tipo, foi foda. Mas o Michael Bisley meteu 30 pontos e simplesmente colocou o jogo no bolso. Coisa que o Carmelo Anthony, assim, as más línguas dizem, não sou eu. O passarinho me contou que é o que tinha que ser a função ali de certas pessoinhas que saíram, não é mesmo? Então assim, se você parar pra pensar, o New York Knicks é um time muito melhor sem o Carmelo Anthony. Joguei a bomba. Explodam-se todos os comentários. Michael Bisley, 30 pontos. Courtney Lee, 20 pontos. Doug McDermott, 30 pontos. New York Knicks ganhando de Oklahoma. Milwaukee Bucks e Houston Rockets. Décima terceira vitória seguida do Houston por 115 a 111. Trevor Arisa jogou muito bem com 13 pontos. Sempre falo aqui do James Harden, meu eterno MVP, 31 pontos. Mas o que eu não falo muito é do Chris Paul com 25 pontos. E o que esse cara joga, gente, não tá escrito. Foi um jogo atípico do Houston porque eles não estavam jogando muito bem no começo. E, geralmente, eles estão vindo de vitórias que eles já começam com 15, 20 pontos e já abrem ali no primeiro quarto. Nesse jogo, eles tiveram que batalhar. Foi uma batalha mental, como o Chris Paul falou depois da entrevista. E, eu quero dizer que o Chris Paul é um gênio. Se você gosta muito de basquete, se você gosta muito de armação, gosta de basquete bem feito, presta atenção nesse lazarento. Ele não olha pra bola, tá entendendo? Tipo, ele é tão foda que ele tá olhando aqui, ó, ele não abaixa a cabeça um minuto. Houston, pra mim, vai pros playoffs e pra mim vai ganhar porra toda. MVP? James Harden, obrigado. Dallas Spurs. Foi o gol de 98 a 96. Ai, eu gosto desse nome, Manu. Não sei porque eu gosto desse nome. Gosto. Gosto desse cara também. Puta merda. A Marcus Aldridge, nesse jogo, fez 22 pontos, 14 rebotes. John Temore com 14 pontos. Peró, mas temos um argentino aqui que é muito foda. Que ele fez um game winner de LA UP nos últimos 3 segundos de jogo. Aqui, ó. Uhuuu. Ganhou a porra toda. Esse cara é foda. Esse cara é, tipo, incrível. E aí, eu tava lendo umas coisas dele, que ele é o primeiro a chegar, né? Aquelas coisas de veterano, né? Tipo, que faz o exemplo, né? Tipo, tem isso muito, né, no time. Daí, tem o Spurs, tem muita gente jovem agora, né, entrando. Tem gente machucada também. E aí, os jovens estão, tipo, mano, em choque que o cara não falta um dia de treino. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Isso faz com que a equipe fique muito mais unida. E o cara fala, eu tenho metade da idade desse cara. E esse cara tá vindo todo dia? Preciso vim todo dia treinar mais que ele. Essa mentalidade, entendeu? Mentalidade pro Povic. E Manu Ginobili é foda. E nesse jogo ele ganhou sozinho. Eles estavam ainda perdendo o jogo. Viraram. Quer dizer, o Dallas ainda cagou. Cagou mesmo. E o Spurs, graças a Deus, não entrou na terceira derrota seguida. Porque tava tenso. Obrigado, Manu. Cavaliers! Washington Wizards! Tenho que falar do Cavaliers, gente. Aliás, eles vão me xingando. Porque eu não estou falando do Golden State, né? A galera tá meio louca. Estão obcecados. Estão obcecados. Mas eu não quero falar do Golden State. Quero falar do Cavaliers. Porque o LeBron James tá jogando pra caralho. E eu falei que eu não vou mais criticar o LeBron James. Eu fiz essa promessa. Que até abril eu não ia criticar o LeBron James. Que o LeBron James é muito foda. Não tem o que criticar nele. Ele se autocriticou nesse jogo. Falando que... Estava no meu melhor momento. Troquei meu tênis. Que aliás, ele usou um tênis muito foda. Tava escrito Equality. E ele jogou em Washington, né? Ele falou que foi uma mensagem para o Trump. Que nesse país ninguém vai falar pra mim o que eu tenho que ser. Que eu tenho que deixar de ser. Que nós estamos todos iguais perante a Constituição. E aí, enfim, jogou pra caralho. O Kevin Love, que meteu 25 pontos. Também tá jogando tudo bem. Deu entrevista e falou... Nossa, se isso eu jogar mal... Meu Deus do céu, gente. Como é que faz? Como que faz? LeBron James, 20 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. É verdade que no último jogo que ele fez contra o Washington, ele meteu 56 pontos. Até que o técnico usou e falou assim... Se não for no mínimo os 56 pontos, eu acho que realmente o LeBron James fez uma péssima partida. Então, você realmente fez uma péssima partida. Só 20 pontos, LeBron James. Classification! Olha só, o Boston ainda está em primeiro lugar. É porque o Cavaliers cagou ali. Perdendo alguns jogos e isso foi muito forte. Conferência Leste temos... Boston, Cleveland, Toronto, Detroit e Indiana Persis. Acho que não mudou nada. E na Conferência West, Houston. Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Minnesota e Portland. Então, assim, acho que não mudou absolutamente nada da última vez que a gente falou. Acredito que não vai mudar também. Eu sei que tem muito jogo acontecendo. Vai ter jogo de Natal, vai ter jogo do final do ano, vai ter jogo... Nossa, caralho de jogo, vai ser foda. Que a gente não vai fazer rodado sobre eles, mas a gente vai comentar isso no Twitter. A gente vai fazer o quê? Stories? Pode ser? Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso. Recado? Deixe seu like, se inscreve. Só os caras, dá um recado. Então dá, Carol. Eu queria dizer que não tá legal pra mim esse negócio de cair esse número de visualizações. Ah! E aí, eu queria falar... Esse recado, na verdade, é pra quem é choazeiro mesmo. Não pra galera que assiste. Porque tudo bem você não ser choazeiro. É verdade. Convicto. Não tem problema. Ninguém é obrigado a ser super fã, entendeu? Não. Ninguém. Você é obrigado a gostar das coisas? Não. Então tá bom. Então, assim, pra quem é mesmo real, fã, que curte mesmo assim, barará, barará... Mano, ajuda a gente aí, ajuda a família. Põe aí no grupo dos amigos. Fala, oi amigo, você conhece o canal de basquete da hora? É o canal Chua. As meninas tão ali fazendo trabalho, entendeu? Tipo... As meninas. Pra quem é, pra quem quer, pra quem tá afim, entendeu? Não é também uma coisa nossa, sejam todos os nossos seguidores assíduos e morram pela gente. Não é isso, gente. Tá tudo bem. Só demonstrem amor. Como a gente demonstra por eles, né? Que a gente tá aqui. Ah, e a gente não tá falando que tá saindo vídeo todo dia, mas tá quase saindo... Saindo vídeo todo dia. Tá quase. Se estivesse saindo domingo... Não, terça saiu, né? Saiu. Segunda, terça, quarta, quinta... Vai ter muito vídeo, é verdade. Vai ter muito vídeo. Então, gente... Então ajuda a gente aí, porque... Vamos lá, né? É, vamos visualizar aí essa caralha. Beleza? Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.